Agora a gente fala do caso da Natália Costa, estudante que apareceu morta na beira do Lago Paranoá. Ela participava de uma festa no clube no domingo e simplesmente desapareceu. O corpo dela foi encontrado na segunda-feira. Ontem teve o enterro da Rafaela. A gente quer saber como é que andam as investigações. Quem fala com a gente agora é a Larice Neves, que está acompanhando esse caso. Boa tarde, Lari. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Os investigadores que apuram o caso, eles trabalham bastante para tentar entender o que realmente aconteceu. Se foi homicídio, se teve alguma omissão de socorro ou outro crime. A gente teve a informação hoje pela manhã que os policiais tiveram acesso a um segundo vídeo que mostraria essa movimentação entre o Endel e a Natália de um outro ângulo. Desde segunda-feira, a gente fala que os investigadores, os policiais, eles estão aí com um primeiro vídeo que também mostra a movimentação. Nós não tivemos acesso ao conteúdo, mas há relatos do que passaria nesse material, que as imagens mostrariam a Natália e o Endel no lago Paranoá, um de frente para o outro. Inclusive, a versão bem diferente do primeiro depoimento do Endel. Então, tudo está sendo apurado. A polícia civil trabalha com muita cautela, não quer passar muitas informações para não atrapalhar as investigações. Como é que foi o enterro da Natália? Muita gente passou por lá para dar um adeus a ela? Muita gente. O velório e o enterro aconteceram ontem à tarde, participaram amigos, familiares e a gente vai ver mais detalhes na reportagem. Muita tristeza e abraços intermináveis. Foi assim que amigos e familiares de Natália buscavam conforto e explicação para uma morte cercada de mistérios. Ela desapareceu durante uma festa no último domingo e o corpo foi encontrado boiando no dia seguinte no lago Paranoá. Ela estava naquela festa e não tinha para onde sair. Ou era o lago ou era a porta de saída. De alguma forma, todos que estavam naquele lugar mataram ela também. O tio de Natália também está inconformado. Ele esteve no IML para retirar o corpo da sobrinha. E não acredita que foi apenas um afogamento depois do que viu lá. Os lábios dela estão cortados, estão meio cortados. E ela estava com o nariz, boca, eu todo preto. E a família, nós queremos a justiça, né? Está previsto ser algum depoimento do rapaz que teve pela última vez com a Natália? Hein, Larissa? Neila, o advogado dele, que é defensor público, informou que ele está à disposição da polícia, da justiça, mas não há previsão de quando ele vai conversar de novo com os investigadores. Ele já prestou dois depoimentos. Os dois na segunda-feira, um na sexta delegacia que começou a investigar esse caso, e depois na quinta, para onde o caso foi transferido. Ele deu uma versão, primeiramente, dizendo que não tinha entrado na água com a Natália, mas quando os policiais falaram que tinham acesso a imagens que mostravam os dois na água, ele confirmou essa informação, dizendo que estava bêbado, que não lembrava muito bem, que ficou confuso. Neila? Tá, eu quero saber mais uma coisa. Nada da polícia divulgar nenhum dos vídeos até agora? Nada. O delegado que está à frente dessa investigação, ele está blindando algumas informações e repassando para a gente que ele está fazendo isso justamente para proteger tudo que está sendo trabalhado pela polícia civil, Neila. Ok, Lari, muito obrigada pelas informações. Eu gostaria muito que a gente pensasse só em uma coisa. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa muito amiga que conhece a família desse rapaz, que conhece os pais desse rapaz. E como eu disse aqui ontem, que a gente tinha que parar para pensar no outro lado da história, porque os pais desse menino, a família desse menino, não tem nada a ver com a história e sofrem juntamente, sofrem a dor da perda da outra família, sofrem por descobrir que alguma coisa pode ter dado errado, sofrem por descobrir que o filho que eles tanto amavam está envolvido em algo tão sério. Então, num momento como esse, a única coisa que a gente pede é que a gente não seja julgador de nenhum lado, que a gente simplesmente olhe com o coração que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. A família da Natália está sofrendo uma dor de rasgar. Agora, quem é pai sofre pelos filhos, independente de que lado os filhos estejam. É só uma reflexão, para a gente pensar sobre isso.